Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra você esses feidores, que são os novos feidores do Estúdio Bridget. Não tem tanta diferença assim com relação aos feidores anteriores, mas eu vou mostrar. A diferença principal é essa tarja aqui que eu coloquei pra não machucar essa parte aqui do feidori, tá? Quem gosta de feidori e é fã e não larga feidori, mas pra você que não conhece, eu vou mostrar novamente como é que é, porque eu já mostrei em outros dois vídeos meus, tá? O feidori, ele tem, ele é uma imitação de um outro caderno chamado Madori, de uma papelaria japonesa muito antiga, que bolou esses livros aqui. E a principal característica de um feidori é que ele é todo desmontável. Eu aqui, por exemplo, todos iguais, tá? Eu vou mostrar só esse, mas é tudo igual. Ele tem, eu adaptei isso aqui, ó, que tem um bolso aqui pra você colocar um papel. Aqui a gente abre, tem outro. Aqui vem um caderno com 12 folhas, ou seja, 48 páginas. Aqui, novamente, o bolsinho, aqui também e aqui também. Aqui eu tenho um outro caderno. Aqui eu coloquei um bloquinho. Aqui eu tenho uma capa dura, dá pra encaixar papel aqui. Aqui eu tenho um outro caderno com 12 folhas e outra vez a capa dura, tá? Junto com cada feidori vai também um elástico, caso você queira adicionar mais cadernos. Por quê? Porque todos esses cadernos aqui, deixa eu colocar, ele vai assim, tá? Todos esses cadernos aqui podem ser retirados do feidori. Então, assim, quando você acabar... Deixa eu tirar esse aqui do meio. Por exemplo, seu caderno acabou, né? É só você comprar o refio e encaixar novamente. Isso aqui é um sistema de elásticos, né? Então, você vai encaixando quantos cadernos praticamente você quiser. Tem um vídeo meu onde eu mostro como encaixar, como retirar direitinho esses cadernos. Você pode, inclusive, colocar um caderno dentro do outro. Você pode trocar essas capinhas, né? Essa capa. Ó, você pode botar uma outra capa aqui. Essa capa também é vendida lá no Estúdio Bridget, tá? No mesmo lugar onde você vai achar o feidori, você acha essa capa. Então, você pode comprar uma outra capa, colocar aqui no meio, colocar aqui assim, ó. Ok? Você pode pegar, por exemplo, uma agenda... Ih, embolou aqui. Você pode pegar, por exemplo, se você usa agenda ou um caderninho pequeno, você pode colocar o caderninho aqui também, tá? Deixa eu tirar, porque senão eu vou confundir. Ele vai com uma capa dessas aqui, que é essa logo no começo, e vai com essa capa dura. Ele tem três cadernos, ó. Isso aqui a gente chama de caderno, tá vendo? Cada caderno desses tem 12 folhas... Perdão, 24 folhas, né? Ou seja, 48 páginas. E os três juntos somam 72 folhas, ou seja, 144 páginas se você for escrever de um lado e do outro, tá? Além disso, ainda tem um elástico sobrando aqui. Então, por exemplo, se você quiser colocar um passaporte aqui... Aliás, eu tenho um menorzinho, ó. Esse é um menorzinho. Bonitinho, né? Deixa eu pegar de outra cor pra não fazer... Pra fazer um contraste aqui. Olha que lindo! Então, esse aqui é exatamente do tamanho de um passaporte. E ele também tem esse elástico sobrando aqui, que você pode encaixar o que você quiser vários outros cadernos aqui. Deixa eu mostrar esse, ó. É a mesma coisa, tá? Os pequenos são exatamente iguais aos grandes. Também tem esse sistema aqui. Isso aqui é uma espécie de origami, né? E são três cadernos também. 72 folhas ao todo, 144 páginas. Também tem bloquinho. A gente abre aqui, também tem essa capa dura, pra você... Com encaixe aqui, né? E aqui também. E aqui sobra o elástico que eu falei, ó. Você pode encaixar um passaporte aqui dentro. Você pode também, caso você use... Sabe aqueles plásticos que tem na papelaria de colocar documento? Né? Colocar documento, colocar cartão. Você também pode encaixar um daqueles plásticos aqui e viajar tranquilamente com o seu feidório desse tamanho aqui. Esse aqui mede 11 por 15. Ele é um tamanho ideal pra você levar numa bolsa, numa mochila, numa pasta, até dentro de um terno, né? De repente dentro de uma jaqueta, porque ele é pequeno. Ele é muito útil pra viajar, porque ele ocupa muito pouco espaço. Aliás, tem pessoas que quando viajam, não levam a carteira. Preferem levar isso aqui, porque aí já fica o passaporte aqui dentro. Já ficam os documentos. Ele já pode fazer anotação, tá? Mas não é só pra viagem. No dia a dia, você também pode usar um desses aqui. E as capas são diferentes, olha. Por exemplo, essa daqui é uma capa tipo um pelinho, né? É uma pelúcia. Eu não sei dizer o nome disso. É gostoso de usar, de passar a mão. Essa outra versão aqui, ó. Já é emborrachado, tá? Então, essa versão aqui, ela é borracha por fora. Ó. E esse pelinho por dentro, tá? E nesse outro, simplesmente, o que eu fiz foi virar o pelinho pra fora e colocar a borracha por dentro, tá? Ele é muito resistente. Você passa uma escovinha, fica sempre limpinho. Você pode passar um pano úmido aqui. É muito resistente. Tem preto, vermelho. Olha como o vermelho é bonito. São unissex também, então não tem essa de, ah, é só pra mulher? É só pra ele ter que... Não. Pra meninos e pra meninas. E essa é a versão vermelha em borracha por fora. Muito bonito. Já que tem uma continha, né? Uma miçanga, que também é unissex. Você pode prender alguma outra coisa aqui, caso você queira. E tem essa outra aqui, ó. Deixa eu ver o pequeno. Esse pequeno aqui, ó. Esse aqui é lindo, gente. Esse aqui é muito bonito. Ele é o bege. Eu gosto dessas duas cores. Mas o bege também é muito bonito. E tem o bege com o emborrachado virado pra fora. Olha como ele é bonito, né? Tá? Então, esses são os pequenos, né? De 11 por 15. E os grandes medem 13,5 por 21,5, tá? Essa é a versão com pelinho pra fora. Esta aqui é a versão com pelinho pra dentro. E aqui eu fiz assim. Versão emborrachada pra fora. Isso aqui com pelinho, tá? Versão pelinho pra fora. Aqui é o emborrachado. Pra ficar diferente, né? Tá? Pra dar um charme. Esse aqui é o bege. Lindo, né? Ele é assim. Eu tenho um desses aqui. Já faz tempo que eu tenho desse. Ó, bem bonito. Né? E a cor preta. Também é muito lindo o preto. Preto. E o emborrachado por fora, tá? Então, eles já estão lá na loja do estúdio. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo, no momento que você tá vendo esse vídeo, se você for lá na loja não tiver mais, é só você marcar lá, clica em comprar, e lá tem alguma coisa pra você clicar e dizer assim, estou aguardando esse produto, sabe? Tipo assim, não tem, mas eu quero, tá bom? E aí a loja me avisa que você quer, que a loja não tem, mas que você quer, tá? Mas no momento tem sim, no momento da data deste vídeo, tá? E tem, como eu disse, o refil, tá bom? Então, o refil é vendido assim, refil com duas capas e refil com dois cadernos, tá bom? Pro caso de você precisar de mais cadernos, ok? E não deixe de assistir como montar, como desmontar um feidório, porque vale muito a pena. A versão pequena também tem. Assim, ó. A única coisa que difere às vezes é essa washi tape aqui, porque às vezes a minha washi tape acaba de um, aí eu uso a outra, tá? Então, não é uma escolha, é porque às vezes é o que eu tenho. Às vezes eu não consigo achar dessa, coloco dessa ou vice-versa, tá? Então, o refil são assim, são duas capas, também estão lá no estúdio, e dois cadernos, tá bom? Caso você queira comprar cadernos a mais, ok? Ou caso você queira comprar pra não ficar, não passar aperto, né? Quando o seu caderno acabar, de repente você ainda não comprou, tá? E uma coisa que eu quero te avisar é o seguinte, estamos em setembro de 2018, né? Normalmente eu só faço pacote de Natal em novembro, mas se você quiser que o seu feidório seja embrulhado com pacote de Natal, é só você deixar lá, na hora da compra, deixa um recadinho pra mim, dizendo assim, Natal, ou pacote de Natal, presente de Natal, qualquer coisa escrito no Natal. E aí eu vou embrulhar pra você com jeitinho de Natal, com pacote de Natal, tá bom? Então é isso, obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado, a diferença não é tanta, mas eu vim aqui justamente pra avisar, né, dessa diferençazinha aqui e mostrar como eles são lindos, lindos. E é isso, obrigada por ter assistido, beijo! Tchau, tchau!